Olá amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Isaías Costa e esse é o estudo da obra O Poder do Agora do Eckhart Tolle. Esse é o nosso encontro de número 33. Nesse momento nós vamos dar início ao capítulo 5 desse livro. Eu comentei no último vídeo que a gente ia falar do capítulo 5, que fala sobre o estado de presença. E nesse capítulo, eu tinha comentado que ele é mais curtinho, ele tem sessões muito curtas, sabe gente? As sessões dele são menorzinhas, mas desde o começo eu optei por isso, por fazer esse estudo a partir dos tópicos, né? A gente venda a cada dia um tópico do livro, porque mesmo não sendo tanta coisa escrita, é muito profundo o que ele nos traz, sabe gente? Então eu optei por isso, mesmo que sendo sessões muito curtinhas, veio uma por dia. Então esses próximos vídeos, esse e acho que mais uns 4, 5 pela frente, não vão ser tão longos, né? Mas vão ter reflexões muito profundas, né? A partir do que ele nos traz, né? Sobre esse estado de presença. Mas antes da gente começar para valer, eu vou fazer o que eu sempre faço, né? Que agradecer a vocês que estão acompanhando esses estudos pelo canal do YouTube, né? Que é o canal Isaías Costa. Convido vocês a se inscreverem, gente. Esse não é todo dia que eu me lembro disso, mas isso faz toda a diferença. Se vocês se inscreverem no canal, dar joinha nos vídeos, né? Porque isso faz com que ele chegue para mais pessoas, né? O YouTube, ele funciona dessa maneira. Você, quanto mais curtidas tem, quanto mais, enfim, inscritos tem no canal, mais pessoas conseguem ver esse estudo, né? Conseguem acessar esse estudo. Então, eu convido vocês a se inscreverem no canal, né? A dar joinha nos vídeos, né? Porque isso vai fazer com que os algoritmos lá do YouTube vejam que é algo relevante e coloquem para mais pessoas verem, né? Então, a gente vai estar se ajudando mutuamente, né? Para que esse estudo chegue para mais pessoas, beleza? E agradecer a galera que está assistindo pelo Instagram, que é o meu canal do Instagram, é o Isaías Costa 14, né? Para quem ainda não me segue, basta colocar lá, Isaías Costa 14. Todos os dias eu coloco lá esse vídeo, um pouquinho mais tarde, no IGTV, né? Como eu já tinha comentado, eu me sei assistindo por lá, pelo Instagram, mas agora eu fiz essa mudança. Mas mesmo assim, eu estou colocando todos os dias o vídeo lá no IGTV. Tem muita gente que está assistindo por lá, fico super feliz com isso, né? Com esse feedback bom de vocês, né? Então, quem quiser assistir pelo Instagram também dá certo, né? Indo lá no IGTV, certo? E também o pessoal que está acompanhando pelo podcast, né? Que eu tenho um podcast chamado Para Além do Agora, que é o nome do meu blog. Agradecer a vocês que estão acompanhando por lá. É bem interessante, gente, porque eu sei que tem pessoas que preferem só ouvir, né? Então, é uma possibilidade, né? Para quem quiser só ouvir esses estudos, está tudo lá, tanto no SoundCloud, quanto no Spotify. E aí vocês veem qual é a plataforma que vocês acham melhor para acompanhar esses estudos, tá certo, gente? Então, feita essa introdução, vamos dar início, né? Esse capítulo 5 do livro, e falar sobre esse estado de presença. Essa é a temática desse estudo de hoje. O que é esse estado de presença? Então, ele sempre começa com um questionamento, ele traz um questionamento, e em seguida traz uma série de reflexões a partir desse questionamento. Aí ele diz o seguinte, o questionamento. Você continua falando que o estado de presença é a chave. Acho que compreendo a ideia mentalmente, mas não sei se alguma vez vivenciei esse estado. Imagino o que seja. É do jeito que eu penso, ou é algo completamente diferente? Ou seja, a pessoa que está fazendo esse questionamento, ela está falando que tem alguma ideia do que seja esse estado de presença, tem alguma noção do que seja. Mas tem dúvida, será que é o que eu penso? E aí a resposta dele é super contundente, ele já vai direto ao ponto. O que é que ele diz? Não é o que você pensa que é. Simplesmente, não é o que você pensa que é. Não podemos pensar sobre a presença, nem a mente pode entendê-la. Compreender a presença é estar presente. Essa frase diz tudo. Compreender a presença é estar presente. Uma das coisas que eu sempre digo, gente, existe uma diferença profunda entre presença, entre compreender e entender esse estado de presença. Quando você fala de entender, você está falando da mente. Outra coisa é você falar de compreender. Compreender significa algo que já passou pela mente, que foi internalizado. Quando você compreende alguma coisa, você foi além da mente. Então é preciso a gente compreender e não apenas entender. É isso que o E. Castoli está falando. Quando você quer só entender alguma coisa, você não foi na profundidade. Mas quando você compreende, é porque você já passou do nível do mental. E já está no nível que está unindo tanto o mental como o emocional, o ser. Você já está adentrando o ser interior. Não é bonito isso? São palavras muito parecidas. Entender e compreender, mas elas têm significados bastante diferentes. E quando se trata de estado de presença, aí que é diferente mesmo. É preciso compreender e não apenas entender. Tá certo, gente? E aí ele continua. Faça uma experiência rápida. Feche os olhos e diga. Imagino qual será o meu próximo pensamento. Depois fique bem alerta e espere pelo próximo pensamento. Haja como um gato espreitando o buraco do rato. Que pensamento será que vai sair do buraco do rato? Experimente já. Essa comparação que ele faz com o buraco do rato eu acho tão interessante porque é uma linguagem muito simples e muito prática. É que ele está falando, gente, sobre você entrar no estado meditativo. Quando você faz esse experimento de fechar os olhos, respirar profundo e se conectar com o momento presente, ao você fazer isso, você entrando nesse estado meditativo, você consegue ter um controle sobre os seus pensamentos. Os seus pensamentos, eles param de ser um turbilhão que fica deixando você estressado, ansioso, com um monte de loucuras mentais e você passa a ficar mais sereno. Quando você busca a meditação como esse exercício para você entrar no momento presente, você consegue realmente acessar esse estado de presença e fazer com que os pensamentos não sejam tão barulhentos. Você diminui esse barulho mental para entrar no estado de presença. Quando ele fala isso, essa coisa desse buraco do rato, é como sendo uma forma de você controlar os seus pensamentos para você ver o que vai surgir desse buraco de rato. Aí são os nossos pensamentos. Bem interessante, né? E aí ele continua. E aí? É como ele perguntando. Aí o questionamento da pessoa. Tive de esperar bastante tempo até que surgisse um pensamento. Ou seja, é o estado de meditação. E aí ele responde exatamente. Enquanto estamos num estado de presença intensa, estamos livres do pensamento. Estamos quietos, embora alerta. No instante em que a consciência desce abaixo de certo nível, os pensamentos surgem aos borbotões. O ruído mental volta a aparecer e perdemos a serenidade. Estamos de volta ao tempo. Quando ele fala esse de volta ao tempo, é aquele tempo psicológico que a gente viu em estudos anteriores. que eu fiz lá no Instagram. Falando que esse tempo psicológico é quando a gente fica preso ao passado. Principalmente as nossas memórias negativas do passado. Ou então se projetando demais no futuro. O tempo psicológico nos afasta do momento presente. Do aqui e agora. Então a gente precisa fazer esse exercício. E ele coloca que a meditação é o melhor exercício para que a gente consiga entrar no momento presente. Nesse estado de presença. A meditação, gente, eu já comentei isso em outras lives lá no Instagram. Existem tantos tipos de meditação diferentes E você, através do seu perfil, né? De como é a sua personalidade. O que você mais gosta. Você, através da procura, né? Do seu autoconhecimento. Você vai descobrir qual tipo de meditação que seria melhor para você. Só de meditações guiadas, gente. Aquelas meditações que tem no YouTube. Vídeos ou áudios. Existem centenas de tipos diferentes, né? Tem com sons da natureza. Com sons dos animais. Com as vezes sons mais agitados. E você, a partir do seu perfil, que você vai encontrar qual é aquela que se encaixa melhor para você. Que faz com que você relaxe. Que você realmente fique num estado de serenidade. Porque é nesse estado de serenidade que a gente pode acessar o poder do agora. E viver nesse estado de presença. O estado de presença, a gente praticamente é quase como um sinônimo de meditação. Quando você torna a meditação um hábito na sua vida. Esse estado de presença, ele passa a ser o mais comum. E não a exceção. Para a maioria das pessoas, o estado de presença é a exceção. E o estado agitado, o estado de mente barulhenta é o comum. Então, a gente pode mudar isso. E a meu ver, o principal e melhor caminho é através da meditação. E aí, ele vem em seguida, dizendo o seguinte. Para testar o grau de presença, alguns mestres zen tornaram-se conhecidos por se aproximarem dos alunos por trás e de súbito atingi-los com o bastão. Que susto! Se o aluno estivesse totalmente presente e em um estado de alerta, se tivesse mantido o seu lombo singido e a sua lamparina acesa, que é uma das analogias de Jesus, que Jesus se utiliza para falar da presença, o aluno teria percebido o mestre se aproximar e o teria imobilizado ou se desviado para o lado. Mas, se o aluno fosse atingido, significaria que estava mergulhado em seus pensamentos. O que quer dizer, ausente, inconsciente. Essa parte aqui, gente, é a mais interessante dentro desse tópico do começo do capítulo 5. Ele está fazendo uma associação tanto com o zen, que é do budismo, e o cristianismo através de Jesus. Ele faz esse paralelo entre o zen e entre Jesus Cristo, falando da associação que tem entre eles. E eu acho tão interessante ele falar sobre essa coisa das lamparinas. Ele fala aqui, só voltando. Se tivesse mantido o seu lombo singido e a sua lamparina acesa. Essa coisa da lamparina acesa, eu vou, inclusive, trazer essa sessão que está lá na Bíblia Sagrada, nos Evangelhos, que fala sobre essa parábola. É uma das parábolas mais ricas e mais bonitas que tem no Evangelho, nos Evangelhos da Bíblia. E a interpretação dele tem diversos tipos de interpretação, na realidade, porque parábolas tem isso. Quando a gente fala de parábolas, nunca vai ser só uma única interpretação. Existem diversas interpretações. E é tão legal, porque o E. Castoli não fala nada de forma jogada. Tudo nesse livro, gente, tem um porquê. Ele coloca de forma muito pontual, porque essa parábola fala extremamente bem o que significa esse estado de presença. Essa parábola das moças, das ajuizadas e das não ajuizadas, as que tinham óleo, as que não tinham óleo, falam muito bem o que é esse estado de presença. E nessa hora, eu vou até, inclusive, trazer esse texto, para que a gente reflita um pouquinho sobre ele. E quando eu estava lendo isso daqui, a gente já achei tão interessante, porque lá no comecinho do blog, ainda em 2012, comecei a escrever na internet em 2012, bem no comecinho do blog, eu escrevi um texto refletindo a partir dessa parábola, de Jesus, das lamparinas acesas. E eu vou, inclusive, deixar na descrição, no YouTube, o link desse texto, para que vocês deem uma lida. Como é um texto muito antigo, eu tenho certeza que ele foi pouco lido. Não foi muita gente que acessou esse texto. Então, vai ser bacana, vocês que estão acompanhando esse texto, verem os meus textos lá do começo. A minha escrita melhorou muito de lá para cá, mas eu tenho um carinho muito grande por esses textos lá do começo, porque assim como eu estou aqui iniciando com vídeos, eu também um dia iniciei com textos. Então, a gente vai, à medida que o tempo vai passando, é que a gente vai se aperfeiçoando, melhorando a forma de expressar, de colocar as ideias. Mas é um texto muito bacana, gente. O título dele é Deixar as Lamparinas Acesas. Certo? Se você quiser ir direto para o texto lá do blog, você pode colocar lá na busca do Google Deixar as Lamparinas Acesas. Você vai cair nesse texto. E nele eu faço uma reflexão super bacana a partir dessa parábola de Jesus, das Lamparinas. Então, vamos lá. Eu vou ler essa passagem da Bíblia e também vou colocar na descrição do YouTube, para quem quiser ler, para quem quiser compartilhar no Facebook, Instagram. É uma passagem super conhecida. Você pode até pegar na própria internet como um todo também. E ela diz assim, Jesus disse, naquele dia o reino do céu será como dez moças que pegaram as suas lamparinas e saíram para se encontrar com o noivo. Cinco eram sem juízo e cinco eram ajuizadas. As moças sem juízo pegaram as suas lamparinas, mas não levaram óleo de reserva. As ajuizadas levaram vasilhas com óleo para as suas lamparinas. Com o noivo, como o noivo estava demorando, as dez moças começaram a cochilar e pegaram no sono. À meia-noite se ouviu esse grito. O noivo está chegando. Venham se encontrar com ele. Então, as dez moças acordaram e acenderam as suas lamparinas. Aí as moças sem juízo disseram às outras, deem um pouco de óleo para nós, pois as nossas lamparinas estão se apagando. De jeito nenhum, responderam as moças ajuizadas. O óleo que nós temos não dá para nós e para vocês. Se vocês querem óleo, vão comprar. Então, as moças sem juízo saíram para comprar óleo e enquanto estavam fora, o noivo chegou. As cinco moças que estavam com as lamparinas prontas entraram com ele para a festa do casamento e a porta foi trancada. Mais tarde, as outras chegaram e começaram a gritar, Senhor, Senhor, nos deixe entrar. o noivo respondeu, eu afirmo a vocês que isso é verdade. Eu não sei quem são vocês. E Jesus terminou dizendo, portanto, fiquem vigiando porque vocês não sabem qual será o dia e a hora. Essa passagem final, tem até outras passagens da Bíblia que falam sobre essa mesma frase, vocês não sabem qual é o dia e a hora. E aí, é muito associada àquela frase, orai e vigiai. Quando a gente fala de orai e vigiai, é que a gente consiga estar muito presente, a gente consiga fazer com que a nossa vida seja completa no agora. Eu acho tão bonito isso, essa passagem do orai e vigiai, eu coloco muito na minha vida para que eu consiga me manter com os meus valores, com os meus princípios, vigilante a cada dia, para que eu não me deixe ser sabotado, cair em uma série de coisas que me afastam de ser quem eu sou, que me afastam da minha essência. Isso, gente, é estado de presença, em outras palavras, sabe? Então, é tão bonito a gente fazer essa associação. Então, o que o Arcastoli nos traz é isso, quando ele fala dessa coisa das lamparinas acesas, ele fazendo essa associação com essa passagem bíblica, super bonita, é interessantíssimo. Nessa passagem, ela fala sobre essas lamparinas, as lamparinas são luzes, então, cada um de nós é como se fosse essa lamparina, a gente tem a nossa luz interior e essas lamparinas, elas têm o óleo, que é como se fosse esse combustível para que elas funcionem. E a quantidade que a gente tem é o suficiente para nós, para o nosso processo, para o nosso caminho. E uma das coisas que eu acho super bonita dentro dessa passagem, é que quando você simplesmente joga essa sua luz para outra pessoa que está querendo só sugar, ela está querendo só roubar de você a sua luz, você acaba enfraquecendo, você pode não conseguir ter luz o suficiente, ter o óleo o suficiente para essa noite toda, sabe? Esse simbolismo é tão profundo, sabe? muitas pessoas não conseguem entender bem esse sentido quando elas falam na passagem que nós não temos óleo o suficiente tanto para nós como para vocês, é isso que elas estão dizendo, nós não permitimos que vocês sejam como sanguessugas na nossa vida, tem um monte de gente que só quer sugar dos outros, elas só querem receber, receber, receber e elas não doam, elas não doam nada, então, isso está super errado, gente, o universo, as leis universais, uma das principais, ela fala sobre isso, a lei do dar e do receber, para que a gente tenha uma vida fluida, uma vida próspera, uma vida feliz, é preciso a gente dar e receber, essas moças que não tinham juízo, eram aquelas que eles queriam só receber sem nada dar, quando você faz isso de querer receber sem dar, você está totalmente longe da prosperidade, muito pelo contrário, a prosperidade, ela não vai chegar para a sua vida, é a partir do momento que a gente dá, que a gente começa a crescer como seres humanos e tudo vem, até a questão de dinheiro, ela vem a partir do que a gente oferece para o mundo, quando a gente pega os nossos talentos, os nossos dons e a gente coloca da melhor forma que a gente puder dentro do nosso trabalho, dos nossos ofícios, a gente consegue receber o dinheiro que é só uma energia, o dinheiro, gente, é uma energia de troca, e quando a gente compreende tudo isso, a partir da, a meu ver, que é a principal, das principais leis universais do dar e do receber, as coisas fluem na nossa vida, e aí aconteceu isso, quando essas moças que não levaram óleo o suficiente, ficaram sem o óleo, elas, elas dizem assim, Jesus diz, não conheço vocês, elas ficaram ao relento, porque elas foram, elas não foram precavidas, elas não tiveram esse cuidado, e isso é um estado de presença, a gente saber, a gente ter esse cuidado, né, pra que a gente tenha esse combustível, né, esse óleo o suficiente para o nosso caminho, né, pra que a gente não desperdice, né, pra que a gente não perca esse óleo, é, dando pra pessoas que estão querendo só nos sugar, isso é autoconhecimento puro, gente, é por isso que eu acho maravilhoso, assim, todas as passagens do evangelho, e acima de tudo as parábolas, gente, as parábolas, elas têm uma riqueza de mensagens, de reflexões, imensa, né, e aí só, recapitulando o que eu tava falando, que eu escrevi um texto sobre isso, no texto que eu escrevi, eu falei até sobre relacionamentos, né, que nos relacionamentos, quando você tem a sua luz, né, dessa sua lamparina acesa, você consegue perceber, gente, isso é tão bonito, você consegue perceber aquelas pessoas que estão querendo só lhe sugar, elas não tão querendo compartilhar com você, então, quando você começa a sacar isso, quando você deixa sua lamparina acesa, essa lamparina acesa, também a gente pode pensar na nossa consciência, gente, o nosso ser, no mundo, sabe, e aí quando a gente deixa essa lamparina acesa, essa consciência expandida, dá pra gente perceber quem são aquelas pessoas que estão se aproximando de nós, querendo apenas sugar nossa energia, então, a gente não permite, é como diz nessa passagem, eu nem conheço vocês, e aí você se afasta dessas pessoas que são meio que sanguessugas, e nos relacionamentos é assim, não só nos relacionamentos amorosos, né, que isso acontece de forma ainda mais veemente, mas nos relacionamentos humanos mesmo, amizade, trabalho, aquelas pessoas que estão querendo só sugar a sua energia, né, roubar a sua luz, não permita isso, deixa a sua lamparina acesa com óleo suficiente apenas para o seu caminho, para o seu progresso, quando você deixa a sua lamparina acesa, você ajuda a acender as lamparinas dos outros, é como a associação até com a vela, né, a lamparina acesa você pode fazer a comparação com a vela, quando você acende a sua, quando você deixa ela acesa, você pode ajudar pra acender as luzes das outras pessoas, beleza, a gente tem muito, muito mais que a gente pode refletir a partir dessa parábola de Jesus, mas eu quis trazer o que seria o principal dentro dessa reflexão que o Ecastle traz nesse comecinho do capítulo 5, certo? Então vamos lá, retornando aqui pro livro, né, onde eu tinha parado, ele diz assim, mas se o aluno fosse atingido, significaria que estava mergulhado nos seus pensamentos, o que quer dizer ausente, inconsciente, aqui ele está comentando sobre o Zen, né, que no Zen, os mestres, eles faziam isso, eles davam uma cacetada com o bastão, como uma forma, ó, acorda, você precisa voltar pro agora, né, não era na maldade, gente, tem muita gente que não interpreta direito isso, pensa que essa batida com o bastão era maldade, não, gente, é pra poder a pessoa acordar, acorda, né, então, volte pro momento presente, é tipo isso, não era aquela batida pra querer que a pessoa se machuque, fique sangrando, seja hospitalizado, nada disso, era só um se liga, um acorda, volte pro momento presente, o Zen tem muito disso, gente, com certeza em outros vídeos, mais pra frente, eu vou trazer outras reflexões, talvez até textos, né, que falam sobre o Zen, sobre a filosofia que tá por trás do Zen, inclusive, uma coisa que é super bacana, gente, que é bom comentar, Jesus Cristo, ele foi uma pessoa que bebeu muito da sabedoria oriental, muita gente não sabe disso, mas Jesus era um profundo estudioso do hinduísmo, do budismo, se você analisar profundamente a mensagem de Jesus, vai ver muita similaridade entre o que ele falava e o que o Buda histórico falava, o Buda Shakyamuni, sabe, isso não é por acaso, isso é porque Jesus era um profundo estudioso, ele foi iniciado numa série de, de, assim, de estudos e magia, uma série de coisas que fez com que ele se tornasse o mega avatar que foi, ele não nasceu pronto, ele foi se, se formando ao longo de muitos anos, tanto é que a vida pública de Jesus, diz na Bíblia que começou aos 30 anos, o que ele fez antes desses 30 anos? Ele se formou profundamente numa série de sabedorias para se tornar o mega avatar que se tornou, é preciso a gente tirar da nossa cabeça essa ideia de que Jesus já nasceu pronto, Jesus já era Deus encarnado e que, e que veio aqui já com essa missão desde criança, sabia o que que ia fazer, o que ia ser, não gente, ele se formou, claro que Jesus é um ser em termos espirituais muito mais evoluído do que qualquer um de nós, mas ele, mesmo assim, ele passou por tudo que a gente passou como humanos, né, os sofrimentos, tristezas, dores, ele passou por tudo isso, mas como ele já era bastante evoluído espiritualmente, ele conseguiu passar por tudo isso com menos sofrimento do que a gente, entende? É assim que eu vejo. É legal a gente pontuar um pouco sobre isso, para que a gente tire ilusões a respeito de Jesus, né, que a gente tenha uma visão mais humana dele, sabe? A gente consiga ver Jesus de uma forma mais humana e menos divina, né, eu falo isso, gente, com toda, assim, reverência, assim, porque Jesus tem um lado divino dele muito grande, né, extremamente profundo, né, Jesus como humano e divino, né, mas nós somos essa semente também de humano e divino, quando a gente busca o nosso conhecimento, se aprofundar nisso, a gente pode, aos pouquinhos, se tornando um pouquinho mais parecido com Jesus, é assim que eu vejo, é tão legal isso, né, gente, tão bonito, faz com que a gente expanda a nossa consciência, a gente consiga ver um pouco além, tá certo? E aqui ele já vai se aproximando do final, né, dessa sessão, e ele vai dizendo assim, para ficarmos presentes no dia a dia, ajuda muito estarmos profundamente enraizados dentro de nós, do contrário, a mente que tem um impulso inacreditável, nos arrastará com ela como um rio caudaloso, ou seja, o rio caudaloso é aquele rio que vem com toda aquela força, né, esses são os nossos pensamentos, né, quando ele vem com esse rio caudaloso, o rio caudaloso, a gente vê que ele destrói tudo quando ele vai passando, né, até rochas, ele consegue fazer com que rochas sejam rachadas e tudo mais, isso é a nossa mente barulhenta, ela tem esse poder destrutivo para nós, assim, internamente a gente vai como que se destruindo pela ansiedade, né, pelo medo, pelas preocupações, e aí vão gerando doenças, nossa, é tanta coisa, e aí essa comparação que ele faz com esse rio caudaloso, a gente pode levar para a nossa vida com certeza, porque é como se fosse isso, né, é um rio que vai destruindo, né, e vai, por onde ele passa, ele vai destruindo, e não é que a gente destrua os outros, é que é como se a gente fosse se autodestruindo, né, gerando doenças, preocupações, ansiedade, medo, culpa, remorso, uma série de coisas, então que a gente consiga, a partir do estado de presença, eliminar tudo isso, essa é a ideia da Castor, que a gente elimine tudo isso, e aí vem aqui o questionamento final, que ele diz, né, o que você quer dizer com enraizado em seu ser interior, né, enraizado no seu interior, e aí ele diz, significa ocupar o corpo completamente, ter sempre a atenção concentrada no campo energético interior do corpo, sentir o corpo bem lá no fundo, como se diz, a consciência do corpo nos mantém presentes, ela nos dá uma base firme no agora, aqui gente, tem até uma observação no livro, de você ver o capítulo 6, isso aqui é quase uma introdução ao que vai ser visto no capítulo 6, né, que fala muito sobre a questão do corpo de dor, né, o capítulo 6 é um capítulo bem longo, é, provavelmente é o capítulo mais longo desse livro, e fala muita coisa de metafísica, né, o capítulo 6, gente, vai ser o que mais vão falar de coisas relacionadas com a metafísica, que vai ser, vai ser muito bacana, gente, vocês vão acompanhando esse estudo aqui, ainda vai vir tanta coisa boa, tanta coisa legal pela frente, e aqui é como se ele estivesse já dando uma antecipada, digamos assim, a isso, né, a consciência do corpo nos mantém presentes, ela nos dá uma base firme no agora, e para que a gente tenha consciência corporal, mais uma vez eu retorno para o comecinho desse vídeo, a meditação, gente, quando a gente busca um tipo de meditação que se adeque com quem nós somos, com a nossa personalidade, com o nosso jeito de ser, a gente vai ter mais consciência do corpo, e tendo mais consciência corporal, a gente se ancora no momento presente, no aqui e agora, mas isso são coisas que a gente, certamente, mais para frente, vai estudar com mais minúcias, com mais, se detendo mais, né, e trazendo outros exemplos, outras coisas, tá bom, gente? Então, só recapitulando o que eu falei, que as coisas que eu trouxe hoje, tanto do texto que eu li da Bíblia, quanto o texto que eu escrevi, eu vou colocar na descrição do YouTube, para quem quiser ler, acessar, e compartilhar nas redes sociais, e façam isso, gente, quanto mais a gente compartilha, mais a gente vai crescendo juntos nesse caminho de evolução, nunca fique com a coisa só para você, compartilhe, essa coisa do compartilhar vai se tornando um hábito, e a gente vai crescendo junto com os outros, eu acho isso maravilhoso, eu alimento demais isso em mim, e incentivo você a fazer o mesmo, leia, compartilhe, converse com os amigos, que isso faz com que a coisa se expanda, tá certo, gente? Então, amanhã nós vamos dar continuidade o capítulo 5, e vamos ver o tópico seguinte desse livro, então, um grande abraço, e até o nosso próximo vídeo.